Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, ontem aquele julgamento da ação dos Templários deu o que falar, muitas repercussões, mundo afora, e é o seguinte, neste vídeo eu vou colocar o áudio do jornalista, cientista político Marco Antônio Vila, que trabalhou na Jovem Pan, colunista do UOL e também da revista Isto É, fazendo graves denúncias com relação a desembargadores e também juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos falar muito também sobre a situação do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Confiança, jogo importantíssimo. Vamos repercutir a rodada, alguns jogos ontem que foram desfavoráveis ao Vasco da Gama, hábito polêmico para o jogo contra o Confiança, todos contra o Vasco da Gama, e vamos abordar a situação do Ministério Público do Rio de Janeiro, aí com relação às organizadas do Vasco da Gama, perfeito? Então vamos lá meus amigos, Vasco da Gama e Confiança, jogo difícil, você torcedor do Vasco que está aí no estado de Sergipe, por favor, vá ao Batistão, domingo às 18h15, para que verdadeiramente a gente possa apoiar o nosso Vasco da Gama. Técnico Fernando Diniz, aí com muita moral com a torcida vascaína, são quatro jogos aí invictos, perfeito? E olha, é o seguinte, quem diria, Diniz mudou a equipe do Vasco da Gama da água para o vinho? É o seguinte meus amigos, hoje a nossa defesa está dois jogos consecutivos sem levar gol, olha só, a defesa do Vasco que foi muito criticada ao longo deste ano de 2021. E com a chegada do Nere, o nosso ataque não fica mais dependente de Germancano, vários jogadores estão dividindo a responsabilidade em termos ofensivos, o nosso Diniz conseguiu recuperar aí o Morato e principalmente o Marquinhos Gabriel, que fez uma partida interessante nesta rodada. O Vasco da Gama ontem viu a distância encurtar, são seis pontos aí de diferença para o G4 neste momento, o Vasco na sétima colocação, Infelizmente ontem o Havaí venceu o Londrina e o CRB venceu a equipe do Náutico, mas é o seguinte, a gente pensar jogo a jogo aí para que verdadeiramente a gente vê o Vasco aí no G4. Infelizmente a escalação do Rafael Claus aí do quadro de São Paulo para apitar essa partida, um árbitro aí paspalho, fanfarrão, que tem o hábito de prejudicar o Vasco da Gama. Não dá para a gente escolher, hábito agora é o momento da gente sinceramente ir com tudo para cima aí da equipe do Confiança. Deu muito o que falar ontem também, essa situação envolvendo o Ministério Público do Rio de Janeiro, analisando o pedido aí do Vasco, interposto pelo Jorge Salgado, de investigar a invasão em São Genoário. Ontem as organizadas do Vasco da Gama, a Ira Jovem e também a Força Jovem, lançaram uma nota aí para poder repudiar essa ação. E o torcedor, ele tem que cobrar mesmo, o torcedor ele tem que reivindicar, porque está tudo errado, o que esses golpistas estão fazendo aí no Vasco, não é brincadeira não, uma grande, grande vergonha. E meus amigos, o jornalista Marco Antônio Vila, cientista político, trabalhou na Jovem Pan e hoje é colunista do UOL e também da Isto É, fez críticas severas ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Eu vou colocar o áudio para que os amigos possam ouvir e para vocês analisarem. Vejam aí se há alguma semelhança com o julgamento de ontem com relação à ação dos Templários. Vamos ouvir o Marco Antônio Vila. A situação do Rio é a nossa Grécia, piorada, porque em termos financeiros, lembra, está falido, está igual a Grécia, mas faliu a estrutura também, isso é mais grave ainda, do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça está comprado pelo governador. Vários advogados, meus amigos, já contaram que vão ao Rio de Janeiro, quando precisa falar com o desembargador, na saída do desembargador, fala assim, não esquece do nosso, hein? Ou seja, eles são ladrões, desembargadores ladrões no Tribunal de Justiça. Você vai à Assembleia Legislativa, comandada por Jorge Pichani, ladrão, que foi preso, inclusive, recentemente. Devia ficar de eterno preso, em Bangu 8 e tal. A Assembleia Legislativa, a estrutura toda dela é corrupta. Portanto, você tem um judiciário corrupto no Rio, com raras exceções, tem bom juiz, é verdade, mas é controlada por negadores bandidos que vendem sentença e olha que vai ter repercussão em Brasília com a delação do Sérgio Cabral. Eu sei até o nome do ministro em que ele comprava quando era no Tribunal de Justiça, que hoje está lá em Brasília. Bem, é bom lembrar um carioca que tem um cabelo com topete. Vocês vão pensando quem é. É isso aí. Aí a gente vê, através dessa denúncia, como que está o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Conforme eu falei anteriormente, soa familiar a vocês o que aconteceu ontem? Façam o respectivo julgamento. Restou para o torcedor do Vasco, nesse ano de 2021, torcer para salvar o ano aí, para o Vasco subir para a Série A. Agora, é uma grande vergonha o que aconteceu ontem por parte do Dr. Camilo Rullieri, que mudou aí totalmente, de uma hora para outra, sem explicação, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Pensar para frente, mas fica aí essa denúncia para a reflexão aí de vocês. Porque quando a gente fala verdadeiramente, é porque está acontecendo. E é o seguinte, pessoal da imprensa, que vive o dia a dia aí na política do Brasil, concorda com o que a gente fala aqui. Bom, meus amigos, eu agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu, aquele abraço aí.